A semente crioula é uma semente tradicional, é uma semente milenar, é a base de um modelo de agricultura sustentável. Porém, hoje, na atual geração, a semente crioula está minguada, está ameaçada. Um banco de semente é uma casa onde a gente guarda as sementes, onde os camponeses vêm de longe, de perto, se servir, trazer e levar sementes. Essa casa de semente aqui tem a participação de bastante homens e mulheres, então é uma casa comunitária. Nós nunca vendemos um quilo de semente, nunca cobramos um quilo de semente, na medida que entra e sai sementes. Para abastecer a casa de semente, se faz o mutirão. O mutirão traz em si um mistério, traz em si uma força de comunhão, traz em si, no dia de um mutirão, uma mística fraterna que aproxima as pessoas. Então, é um grande crescer juntos. E quem quer almoçar, hoje, quem é almoço, tem que socar o arroz. Se sobrar, pode levar embora, tá? Bom dia. Bom dia. Bom dia. A gente é nobre, vem aqui. A gente é nobre, vem aqui. O quinto vai fora é bom, não se dá para a galinha, depois come também. Quando não tem vento, eu passo o ventilador. Dá mais uma apertada nele aqui daí. Daqui uns cinco minutos, dá pronto isso aqui, para nós colocar na panela e na galinha. Para alimentar mais ou menos uns 40, 50 pessoas hoje. Isso aqui, vou levantar aqui para vocês, já está saindo o arroz aí. E a gente está começando a retornar esse processo, né? Começando a buscar no antigo, essa agricultura nossa, da sustentabilidade, né? De fazer as coisas, não só comprar prontos no mercado. Isso aqui também é saúde. O bonito disso é o trabalho comunitário. Então, essa pequena fazenda aqui, né? Essa pequena propriedade, os amigos ajudam a plantar o milho crioulo, ajuda a conservar as plantas, né? O arroz é produzido aqui, né? Sem uma gota de veneno. Então, é tudo aqui. É mutirão. Quando tu chegar na mesa, assim, com a família, dizer assim, bah, esse aqui foi o nosso trabalho. O nosso sabor produzido e colhido. Esse é o trabalho, né? Em mutirão. Bom dia. Bom dia. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. E a estampa? O Zeca deixa ela sentar ali. Não, não sentar não. Não, não, não. Então? Não, não, não. Não, não. Hum, estrou rúte. E a boca? Agora eu pareço mais coluna, velho. Não bate fora, você não sai tudo fora. Não, não tá saindo. Então, pederista, te desculpa essa pederista aqui, Pedro. A dona Oma é a proprietária da chacra, da terra aqui. Uma vovó corajosa que aceitou ceder a terra pra plantar milho crioulo. Arroz, feijão, mandioca, batata, abóbora. É, tudo que é natural, né? É. Não consegue nada. É repletor nada, Pedro. É, tudo que ele sente. Não consegue nada, não tá prometido, tá? É, tudo que ele sente. É. Não consegue nada mais escondercer. Ou seja, não não. Hum, é, é. São ali, são ali. É, são ali. É, são ali, são ali. É, são ali, são ali, são ali, são ali. O camponês hoje, a agricultura familiar, tem um sério problema, perdeu as sementes. As sementes foram, vamos dizer, sumiram das mãos dos camponeses as sementes tradicionais que conheceram tanto através do pai deles, através do avô de gerações. E hoje, novamente, essa preocupação enorme das casas de sementes, da agricultura familiar, dos movimentos sociais, de resgatar de novo e devolver a semente boa para as mãos dos camponeses. O pessoal não seja dependente de multinacional onde buscar a semente de uma empresa, de uma grande firma. Isso é quinoa. Quinoa, quinoa. É, se você pesquisar na internet, tem umas propriedades assim nobres de nutrientes para alimentação humana. É uma planta muito usada na América Central. Ali embaixo nós fizemos a lavoura agora de cana de cacho, cana de bugre, antiga cana de bugre. Sorgo saccarino, conhecida. E vocês têm semente? Têm semente, depois pode levar. Depois vamos... Quero menos um punhadinho. Quem quiser, depois leva. Dá para plantar ainda. Vou cortar essas guanjuminhas aqui, porque... Ajuda ao Pedro, hein? E não tem mais veneno que mata a santa buva aí, a resistência camponesa. E nós aqui, com pequenos mutirões, poucas pessoas... Resgatando, multiplicando e preservando sementes sagradas, sementes tradicionais, chamadas sementes criolas. E quando nós falamos em sementes criolas, a gente fala em 100% diversificação. Uma produção saudável, uma produção viável, equilibrada, um alimento na mesa de qualidade. Isso, de casquinha ou... É, a casquinha fininha que está solta, a água tira. Está exposto. Aqui eu descobri que não precisa ir na academia. Cada um traça alguma coisa, né? Tem que colocar em cortilha, né? Tem que colocar em comum ali. É, porque aí tem um resgate das sementes para não serem exterminadas. O que você vê é que as sementes, aquelas milenares dos nossos avós, estavam sendo terminadas, né? Isso aqui vai ser o sabor do mutirão. Desculpa, tem a galinha, pois se encontra. O que é que lhe interessa? A importância da troca de sementes faz parte de uma metodologia de salvar variedades, né? Porque nenhum camponês, nenhum guardião de sementes consegue assumir a responsabilidade de inúmeras variedades nobres que precisam ser salvas. Então, na medida que alguém assume determinada variedade, né? Dois, três tipos de milho, dois tipos, um tipo, e o dia que se encontrar, cada um traz o resultado. E aí acontece o intercâmbio e essa multiplicação acontece daí ao natural, pela prática do mutirão. Ele quer plantar pipoca? Só não plantar pé comigo. A pipoca branca? A semente crioula nos exige ser abertos, fraternos, espírito de doação. e de participação, né? De colaboração, né? Então, a semente crioula é uma ferramenta importante para a prática comunitária. para a prática comunitária. E aí O Obrigado.